Vocês vão ficar impressionados agora com a imagem de Paulo Cupertino quase dois anos depois de ser preso, um ano e, acho que acredito, seis ou sete meses. Ele aparece abatido, muito mais magro, a imagem é impressionante. Mas nem isso faz com que ele mude a sua personalidade. De acordo com a justiça, ele mentiu para a promotora, aliás, ele debochou da promotora e mentiu para o juiz do caso. Nós temos as imagens exclusivas. Põe no ar. Tem muita coisa podre aí, meu doutor. Muita coisa. Eu não permaneci foragindo em nenhum momento. O criminoso, que já foi o fugitivo número um da polícia de São Paulo, finalmente no banco dos réus. Você sabia que havia um mandado de prisão? Não sabia. Não sabia? Não, nunca, senhor. Agora, na mira da justiça, Paulo Cupertino adota o tom calmo e a fala mansa. O senhor confirma a narrativa da denúncia? Não, a narrativa dos policiais eu não confirmo nada. Mas frente a frente com o juiz, ameaça com revelações. Tem muita coisa podre aí, doutor. Muita coisa. Quem Cupertino deseja intimidar? Qual será a estratégia para se defender da acusação de ter matado o ator Rafael Miguel e os pais dele? Será possível ganhar a liberdade? Mas eu não posso confirmar uma situação que ela é errônea, mentirosa. Isso daí é ficção. Me perdoa, tá? Me perdoa. Desde o momento da prisão, Cupertino nega ser o autor do crime que chocou o país. Onde você estava, Paulo? Esse tempo todo... Eu não matei ninguém. Eu não matei ninguém. Eu não matei ninguém. Você? Não, filha. Foi quem? Não, a polícia vai saber quem é. Por que você estava escondendo tanto? O Cidade Alerta retorna ao motel onde Cupertino morava e foi localizado pela polícia. A gente veio falar com vocês pelo seguinte motivo. Saiu um vídeo novo do Cupertino na audiência alegando que ele trabalhava aqui com vocês, que ele prestava serviços. E a gente queria confirmar se isso é verdade, se ele realmente prestava serviços ou ele era apenas um hóspede. O delegado responsável pela prisão revela a reação de Cupertino ao perceber que era o fim da fuga de quase três anos. Ele não desconfiava de nada, mesmo porque no momento que ele foi abordado da prisão, ele, além de não esboçar a reação, mostrou muita surpresa. Querendo saber como me reconheceram, como me acharam, como foi tudo isso, né? Demonstrou apenas surpresa. Como foi possível passar desapercebido por aqui? Era outra pessoa, não dava para reconhecer. Estava muito barbudo, a barba grande, o cabelo grande. Usava um chapéu. Conversava com ninguém, passava despercebido. Cabeça baixa. Cabeça baixa. Não dava para saber que era ele. Paulo Cupertino foi julgado agora pela acusação de ter usado documento falso para escapar das autoridades. Só foi feito o cadastro lá no hotel, mas não tinha, não usei nada, não foi que não apresentei em lugar nenhum, não usei para a conta bancária, não usei para nada. Só foi feito o cadastro. Inclusive, não tinha só esse documento, existiam outros documentos, entendeu? Mais outras coisas que estavam dentro do quarto. E isso eles não apresentaram no processo, mas também, já que eles não quiseram apresentar, eu acho que não tem nenhum porquê, né? Eu estou falando, isso é um desabafo para mim, Pedro. Olha, a gente percebe que aqui o motel tem um estacionamento bastante amplo e a recepção fica aqui embaixo. Cupertino alegou que trabalhava no hotel e não era um fugitivo. Você permanecia foragido há quanto tempo? Eu não permaneci foragido em nenhum momento, eu estava a dois quilômetros da minha casa, a dois quilômetros. Eles falaram que eu estava foragido, mas até aí eu estava trabalhando, entendeu? Eu estava trabalhando no hotel onde eu estava trabalhando. Você residia dois quilômetros dali? É, o hotel para dar a minha residência é dois quilômetros. Você sabia que havia uma lá de prisão? Não sabia, não sabia. Não sabia? Não, nunca, senhor. Por que você foi se hospedar ali? Eu estava trabalhando lá, doutor. Eu estava trabalhando, eu trabalhava lá de ajudante, como é que se fala? Ajudante geral, pintava, limpava, fazia jardim. Tanto que eu fiquei esse tempo todo lá trabalhando. Trabalhava lá onde? No hotel? No hotel, no hotel. Fazia bico lá. Não era um serviço registrado, mas eu trabalhava lá. Era como eu me mantinha lá no hotel. Tem muita coisa a poder aí, doutor. Muita coisa. Os verdadeiros funcionários do hotel negam que ele prestasse serviços aqui. Você sabe quanto tempo ele ficou aqui no total? Não, eu não. Porque a gente nem sabia que era ele, né? Não sabia que era ele. Ele era simpático? Olha, o meu, pelo menos, era o meu. Era? Educado. Sim. Ao sair aqui do motel onde morava, o Paulo Cupertino usava chapéu, bengala e máscara. Só que, para a justiça, ele ironizou a situação. Disse que, na verdade, não era um disfarce. Que a bengala é por conta de um pino na perna. E que chapéu, segundo ele, todo mundo usa. O pessoal contou que ele passava rapidão. Sempre. Sempre. Ainda mais à noite. Porque, de dia, alguém podia reconhecê-lo, né? Ele dava preferência para sair à noite. Sempre à noite. Escuro, quase ninguém aqui na avenida quer mais quanto comércio, né? Então, quase ninguém vê aqui. Os comércios à noite, tudo fechado. Para ele era vantagem. No tribunal, Cupertino tenta convencer a promotora de que não tinha a intenção de se esconder. Paulo, embora o senhor diga que não sabia que havia mandado de prisão contra o senhor, o triplo homicídio pelo qual o senhor está sendo acusado foi amplamente divulgado na mídia nacional por vários anos. Então, era de conhecimento, na verdade, público, que o senhor era foragido. Conhecimento público, exatamente. Sim, ok. A minha pergunta é, há imagens nos autos do senhor entrando e saindo do hotel com disfarces. Se o senhor achava que o senhor não estava foragido, por que o senhor usava disfarces? Com disfarces, senhora. Existe uma máscara, então, inseriu um botão de máscara. Máscara, bengala, peruca de todo. A bengala porque eu tenho platina e pino na perna. Então, eu tive um ataque de gota. Então, a bengala tem uma justificativa para isso. Chapéu, chapéu, todo mundo usa chapéu. Agora, ele está dizendo aí, leite de contato, óculos, essas coisas. É, só eles apresentarem, por que não existia isso. No momento, nem usei disfarce. Mas está no processo, senhor. A senhora me perdoa. Eu sei que a senhora é promotora, a senhora me perdoa. Mas eu não posso confirmar uma situação que ela é errônea, mentirosa. Isso daí é ficção, que me perdoa, tá? Me perdoa. Vizinhos têm certeza de que ele já teria sido desmascarado se não fosse o disfarce. Quando o via, não imaginava que era o Cupertino. Era, não imaginava que era ele, não. Porque parecia um senhorzinho de idade. Parecia um senhor de idade, todo barbudo, cabelão grande. O delegado que prendeu Cupertino conta que no quarto do motel, onde ele vivia, encontrou também tinturas para cabelos e barba e lentes de contato coloridas, além de outros chapéus. Na data da sua prisão, ele usava diversos objetos de disfarce. Bengala, a máscara que se usava na época da pandemia, chapéu de diferentes modelos, diferentes roupas, cor de cabelo, cor de lente de contato. Ele pouco saía e pouco se movimentava para não chamar atenção. Cupertino acabou condenado por usar documento falso. Cupertino rebateu a acusação de que teria encomendado a carteira de motorista falsa. Para o juiz, ele alegou apenas que entrou em uma lanchonete e viu o documento preso na parede. Algum cliente tinha esquecido. Bom de lábia, Cupertino convenceu o comerciante que a carteira era de um vizinho e queria entregar em mãos. Depois disso, ele trocou a foto do documento e passou a se apresentar não mais como Paulo, e sim como Cristiano. Não tinha documento. Mesmo como se fala, que eu estava fora agitado... E qual que é a origem dessa CNH aí? Você pretende dizer como se obteve ela? Essa CNH, eu achei ela... Achei entre aspas. Eu entrei em uma lanchonete, ela estava pendurada na lanchonete. Eu pedi para a balconista se eu podia ver, menti para ela, não vou falar para a senhora a realidade, eu menti. Falei que era de um vizinho meu, coloquei uma foto em cima e tirei uma xera oficial autenticada. Só isso que foi feito. Não usei nunca para nada. E é do perfil do Paulo Cupertino. Mentir, tentar enganar, se esconder. O julgamento pela morte do ator e dos pais dele deve ocorrer no primeiro semestre do ano que vem. O Ministério Público e Justiça deve demonstrar tudo isso no juro popular. E vamos aguardar a sentença do juiz para saber o quanto de pena e quanto tempo o Paulo Cupertino vai ficar por isso. Isso aí é ficção. Ele perdoa, tá? Ele perdoa. Entendeu? Porque eu estou falando, esse é um zabaço para me perdoar.